A unificação de todos os documentos, já imaginou? No sistema digital já está sendo desenvolvido e vai ser implantado em breve. Tudo num único documento você vai poder ter e vai facilitar inclusive até o seu dia a dia. Acompanhe. Assim com alguns toques na tela do smartphone e está na mão um dos documentos mais importantes para a gente exercer o papel de cidadão, o título de eleitor. Sem papel, mas com a mesma validade que a versão impressa, o e-título está disponível para qualquer pessoa que já tenha inscrição. Ou seja, já tem o número do título de eleitor. Basta baixar o aplicativo, fazer um cadastro rápido e a versão digital é emitida na hora. Tendo esse cadastro, tendo os dados da sua inscrição, aí você faz o cadastro no aplicativo e dispensa o papel a partir dali. Quem já fez a biometria recebe a versão do título eletrônico já com foto. E ele serve inclusive como documento válido para a hora da votação. O Tribunal Regional Eleitoral diz que o uso da versão digital reforça a segurança. Facilita para o eleitor, porque caso ele tenha alguma condição irregular, ele pode verificar, e que ele não saiba, ele pode verificar isso já quando ele fizer o download dos dados dele, regularizar em tempo ainda antes da eleição. O aplicativo está disponível para download de graça. Mas o que hoje funciona isoladamente na esfera eleitoral, deve integrar no futuro uma plataforma mais completa. A unificação de todos os documentos em uma versão eletrônica já está sendo desenvolvida e deve ser implementada em breve aqui no Brasil. Para avaliar a segurança e a eficiência do Documento Nacional de Identificação, o DNI, cerca de 2 mil funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério de Planejamento, tem acesso ao aplicativo na fase de testes. Só depois é que o documento vai ser liberado para acesso da população. A expectativa é que isso aconteça a partir de julho. Em Santa Catarina, quem é habilitado para dirigir tem acesso a outra versão digital, a CNH eletrônica. O Estado se antecipou e liberou o documento digital antes do prazo obrigatório, determinado pelo Departamento Nacional de Trânsito. Nós temos hoje emitido nesses 10 meses, até final de fevereiro, em torno de 800 mil CNH já com esse aplicativo. Nós temos hoje em torno de 2 milhões 870 mil CNH emitidas no Estado de Santa Catarina. Para ter acesso a CNH eletrônica é preciso baixar o aplicativo no site do Denatran. Mas só pode emitir quem tirou ou renovou a carteira depois de 5 de maio do ano passado. É que a partir desta data os documentos vêm com essa marca no verso, o QR Code, que serve para validação digital. Quem olha a CNH na tela vê que ela é idêntica à versão em papel. Por isso ela pode ser apresentada com a mesma validade jurídica. Segundo o Detran, o próximo passo da era digital deve ser incluir a documentação dos veículos na modalidade eletrônica. Assim o aparelho que já carrega tanta informação, conteúdo e interatividade vai virando cada vez mais um instrumento de cidadania.